Música E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui num lugar muito legal, que fica em Tapcirica da Serra, cerca aí de uns 40 minutos, São Paulo, meia horinha, eu saí da Raposo Tavares e levei 40 minutinhos para vir aqui. É um templo, templo japonês, muito legal, só vocês consultarem aí pela internet, olha só, visão realmente muito legal, muito legal mesmo, então vale a pena você estar em São Paulo, estar estressado durante o dia a dia, durante a semana, semana complicada, você dá um pulinho aqui, porque é muito tranquilo, dá para tirar foto, dá para fazer pose, e dá para fazer um monte de coisa, e dá para contemplar uma paisagem como essa daqui. Olha só, que realmente maravilhosa, esta vista aqui, estou num lago, olha só, lá no fundo o templo, tem um lago aqui, muito legal, deixa eu me posicionar aqui, sair do raio de ação, olha que legal, que muito legal, portanto, você quer passear um pouquinho, dar uma esparecida, muito tranquilo, infelizmente, infelizmente, o parque aqui, o templo, ele está fechado, está interditado, para quem não tomou aí a vacina da febre amarela, tem muitos mosquitos aqui mesmo, mas vale a pena, você tomou a vacina, está liberado, você vai pagar R$ 5,00 a entrada, e vai ter acesso, olha só, um lugar realmente exuberante, muito bonito aqui, está faltando um pouco de cuidado aqui, mas é porque o parque está fechado, é porque o local está fechado, mas vale a pena mesmo, você que está em São Paulo, você quer namorar um pouquinho, bater um papo, pensar, refletir sobre a vida, vale a pena dar um pulinho aqui, pertinho de São Paulo, Itapicerica da Serra, templo, templo japonês, mas muito bonito mesmo, só não sei o nome do templo ainda, mas eu coloco aqui embaixo no rodapé, beleza? Hoje eu e a Fábio estamos fazendo uma visitinha aqui em um templo, em Itapicerica da Serra da Grande de São Paulo, é muito legal, olha só, dá para você ter uma base da tranquilidade, aqui o templo, e o interessante é que é cercado por um cemitério, na realidade, a gente está, tem vários túmulos aqui, de pessoas japoneses, provavelmente seguidores do budismo, olha só, na realidade, a entrada é exatamente essa aqui, Fabrício está ficando de costas, eu estou gravando de frente, não tem problema, então, aqui você vai aparecer aqui, olha só, o lugar é bonito, muito legal, um passeio, muito tranquilo, isso, infelizmente, está fechado para aquelas pessoas que não tomaram a vacina da febre amarela, então as pessoas não podem entrar, o parque está interditado por conta disso, no entanto, vale a pena mesmo, conhecer aqui, tem que ter uma certa disposição física, para subir, descer aqui, os pontos, até a chegada no templo, que fica lá embaixo, tem um lago muito legal, muito bonito também, mas antes, aí você passa, por aqui, mas culturalmente é muito interessante, porque mostra o respeito, que os orientais têm, para com seus antepassados, então, olha só, para você entrar, ter acesso ao templo, você tem que passar pelo túmulo, muito bem cuidado, muito bem limpo, e aí, só aí você tem acesso a uma espécie de oásis ali, o templo, cercado por um lago bem bonito, e vale a dica, aí de passeio, para o final de semana, para você dar um pulinho aqui em Itapcirica da Serra, estou chegando agora no ponto que eu falei para vocês, onde ficam outros túmulos aqui, vários túmulos aqui, olha só, vou girar aqui para vocês darem uma olhada, olha só, bonito, um lugar de respeito aí, para essas pessoas que nos deixaram, beleza? Fala então a dica aí, você que está em São Paulo, aqui em Itapcirica da Serra, esse passeio, valeu? Até a próxima, nós encontramos no próximo vídeo, não deixem de se inscreverem no canal, deixem aí seus comentários e os seus joinhas, valeu, até a próxima.